Vamos participar dessa aula, ok? Pessoal do Lombazuc, os amigos aqui dos IGs, vamos participar dessa aulinha junto aqui, uma aulinha básica, e aí a gente vai fazer uma brincadeira com vocês, ok? Pessoal que está em volta aqui, por favor, não vão embora, vamos fazer uma aulinha de Zuc aqui com a gente. Zuc Social, um grupo de amigos que se reuniu para fazer danças de Zuc e arrecadar donativos para levar para as instituições de caridade. É esse o nosso cliente. Então, quando você me faz Zuc Social, é exatamente isso, só fazer um jeito para proporcionar alguma coisa para quem precisa. Queria agradecer os exigentes que já passaram aqui hoje, de Diego Goss, de Diego Nigela, Fica com a gente, cara, até o final, hein? DJ Bim, nosso amigão, é isso aí. E aí, como vai, é isso aqui no final, então, eu desculpa, que tiver que ir, e aí, panca parodyar, e aí, olha eu e aqui, olha eu samba que pena ir, olha eu, eu creio aí em pé, eu venho, só me amar, eu dança a pàiadeira, eu fiz, ele usa mais curta, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL